E aí galera do canal, beleza? Esse é o primeiro vídeo do ano de 2020 Toda a família reunida aí Minha sogra aí Meu cunhado, meu vizinho A patroa ali Aqui tá o menino da ratoeira Desejo um feliz ano novo Desejo um feliz ano novo A todos vocês aí inscritos do canal Augusto lá do Imperatriz, Mato Grosso É nóis, beleza? Tá aí doidão Tá aí doidão Ali ó, minha mãe Minha irmã, meu sogro, minha cunhada É isso aí ó A toadha da minha cunhada aí ó É É, eu quero uma galera É, galera É, galera É, galera É, galera Se inscreve aí no canal Deixa o like Compartilha aí É nóis Beleza? Mete o dedo Mete o dedo É, galera É, galera Vocêsают o dedo É, galera É, galera É, galera E, galera